Música Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Vianet Fibra, 400 MB por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao Combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Vianet Telecom. Aqui no Bistrô Natural nós fabricamos para você todos os dias pães, doces, salgados, tortas e bolos. Tudo sem glúten e sem lactose. E muito mais. Tudo isso aqui no Bistrô Natural. Sabe aquele lanche da hora? E aquele happy hour, show de bola? Venha para o Chico Mineiro. Salgados, porções e bebidas. Tudo o que você gosta para momentos agradáveis com sua família ou seus amigos, vem aqui no Chico Mineiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo o que você precisar para a sua indústria, na Ferragem Medianeira você encontra. Precisou de produtos hidráulicos, elétricos, parafusos e ferramentas em geral? A Ferragem Medianeira é uma loja completa e que tem de tudo. São mais de 40 mil itens. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Ferragem Medianeira. Rua Paraguai, no centro de Medianeira. WhatsApp 459-9940-8329. Tentar-se para tomar um bom café é um dos grandes prazeres da vida. E a Dux Café quer tornar essa experiência ainda mais agradável. Com um ambiente aconchegante, elegante, um cardápio inovador. E cafés especiais que vão agradar seu paladar. Dux Café, requinte e simplicidade no mesmo ambiente. Qualidade e sabor com preço justo. Experimente e surpreenda-se. E aí, gente, tudo bem? Espero que você esteja muito bem nesse feriado do Dia do Trabalhador. Primeiro dia de maio, começando mais uma semana. Que a semana seja abençoada. Que maio seja o melhor mês de todos os meses e anos da sua vida. Então a gente começa se benzeando já para que tudo dê certo. E já que nós estamos nessa hora boa, amigão, minha amiga, dona de casa, mamãe, que nunca falte alimento na sua mesa. Por mais simples que você seja. Tá bom? É isso que eu desejo para você todos os dias. Primeiro de maio, todos nós temos que comemorar essa data. Principalmente para eu, para você, brasileiros e brasileiras. É para eu ou para mim? Me ajuda aí, ô Rafa. É. Para eu, né? Tá certo. Ontem eu estava lendo sobre essas situações da língua portuguesa. Principalmente para nós, trabalhadores brasileiros, que trabalhamos seis meses do ano para pagar impostos para esse nosso governo. Não só esse, mas todos os outros governos que passaram por essa terrinha descoberta pelos portugueses. Nós sustentamos a balbúrdia dos nossos políticos. É uma segunda-feira, dia do Trabalhador Indignada. Pensa nisso, amigão. Nós, eu, você, né? Por mais simples trabalhadores que sejamos, nós pagamos a conta da balbúrdia de todos os nossos políticos, que começam com o nosso município, por Câmara de Vereadores, daí se estende por deputados estaduais, federais, senadores. E aí, ó, o rei, né? Se é que você me entende, com toda aquela bela comitiva, né? Que gasta o nosso dinheirinho suado todos os dias e não nos dá uma boa educação, não nos dá uma boa saúde, enfim, uma estrutura, é... Sei lá de que escalão ou de que mundo. Eu ia falar de terceiro mundo. Nós estamos ainda nessa classificação de terceiro mundo? É, me ajuda aí de casa. Bom, hoje, além do Dia do Trabalhador, eu vou ficar em pé hoje aqui, tá bom? Vamos lá para as nossas datas comemorativas, que é o Dia Mundial do Trabalho, Dia da Literatura Brasileira e de São José Operário. E hoje, Dia da Morte também do Ayrton Senna. Beleza, gente? Muito bom. Nós vamos, nesse dia de hoje, reprisar algumas matérias que eu gostei muito desse ano, tá bom? Até porque estamos com o programa gravado hoje, estamos descansando também, né? E preparando um programaço para amanhã, na nossa terça-feira, tá certo? Vou começar já o programa, indo lá para a Casa Dona Benta. E já já eu volto, então, com a Fabiana e a Giselle, da Assime, para falar que amanhã nós teremos treinamento do SPC. Direto e reto, então, para a Casa Dona Benta. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo para você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem? Sim! Facas para diversos cortes. Tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole? Uma coleção completa da Estela e você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui. Você é o meu convidado a se surpreender com a Casa Dona Benta. Sempre presente nos teus melhores momentos. Maio começando, esta semana nós vamos lá para a Casa Dona Benta, porque com certeza teremos aí live para o Dia das Mães, né? Está programado já aí, galera da produção? E promocionais para o Dia das Mães, promocionais especiais que vêm lá da Casa Dona Benta, tá bom? O assunto agora, então, com as meninas da Assime, de pegar o nome delas para não errar de novo. A Fabiana e a Gisele para falar que amanhã teremos treinamento para o SPC. Meninas, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre o treinamento do SPC. Muito importante. Agora a gente fica sabendo todas as informações e a importância do SPC. Gisele, muito bem. Muito obrigado. Fabiana também, muito obrigado pela presença. Vai ser o primeiro treinamento do SPC, Gisele? Sim, vai ser o primeiro treinamento do SPC. A gente resolveu fazer esse treinamento por causa das demandas. A gente teve muita procura, muitas dúvidas. E o sistema do SPC também, ele está sempre buscando novos insumos. O que são os insumos dentro do SPC? São consultas, score, é saber melhor sobre o perfil do seu cliente. Vai dar, Fabiana, uma segurança maior para quem está vendendo. Exatamente. O sistema do SPC é um sistema de consulta de crédito. Então, ele traz essa segurança para o empresário. Certo. Muitas vezes a gente ouve que, mas a gente não trabalha mais hoje com o crediário. Mas aqui na nossa região a gente sabe que existem outras situações que põem o empresário em risco. Por exemplo, o condicional, que é uma prática bem comum aqui na nossa região. A questão também do recebimento de cheques. Então, ele consegue, você consegue ter essa segurança na venda a mais. Então, não é só no crediário. Exatamente. Mas ainda é uma cultura aqui da nossa região trabalhar o crediário. Sim. Bom, como que é esse treinamento? A gente vai estar abordando, tirando todas as dúvidas dos associados. Que a gente teve muita demanda, procurando, tendo dificuldades. E eles também, muitas vezes, têm a consulta, eles não sabem o que aquela consulta traz de benefício para a empresa. Certo. Então, é para esclarecer todas as dúvidas, a gente pede para as pessoas participarem, para elas conhecerem os insumos que também tem dentro do SPC ali, que é muito importante, para eles conhecerem o perfil do cliente que eles estão entregando, muitas vezes, um condicional. O perfil realmente que eles, para conhecer o cliente. É aquilo que eu já falei antes, né? Vai te dar mais segurança na hora da venda, na hora de estar comercializando. Para fazer inscrição, direto na Cine. Isso. Pode ligar no telefone fixo, a gente vai estar passando, podemos passar pelo WhatsApp ali, para fazer a inscrição. Fizemos por telefone também. O importante, se não fez a inscrição também, como será na terça-feira, às 18h30, a pessoa também, ela pode se dirigir até a Cine, que ela vai estar podendo fazer o treinamento mesmo não fazendo a inscrição. E lembrando que é gratuito. Legal que é para sócios e não sócios, né? Exatamente. A gente também passa para, além do sócio, muitas vezes o sócio da empresa não é quem operacionaliza o sistema. Certo. Então, fica aberto também para você trazer o seu colaborador, né? Que operacionaliza o sistema. Para ele também, porque ele que vai estar ali na frente, né? Então, é importante, além do sócio, se não é ele que utiliza ali no sistema, trazer seu colaborador responsável ali também. Legal. É mais um serviço que a Cine oferece, né? Exatamente. Para quem também é associado da Cine. Quem não é associado da Cine, pode participar ou tem que se associar? Pode, pode participar sim, para estar conhecendo esse serviço, né? E o Guto, os bastidores participando. Daqui a pouco eu vou mostrar o Guto para vocês. Meninas, muito obrigado. Para você que quer fazer a sua inscrição, então, o telefone da Cine esteve no vídeo, para que você entre em contato agora. Obrigado, Fabiola. Obrigada a você. Obrigado a você. Meninas, muito obrigado pelas informações. Para você, empresário, para você, colaborador das empresas, muito importante que você participe desse treinamento. Para a gente ter mais tranquilidade quando vamos vender, quando vamos mandar o condicional, enfim, quando a gente vai fazer um negocinho, né? É muito bom que você participe, sim. Esse é mais um serviço que a Cine oferece para todos nós. Mais uma vez, eu vou reforçar o convite para você participar da 5ª Macarronada Beneficiente da Associação Medianeirense do Portador do Parques. O Murilo teve esses dias conversando conosco, o Leomar também. Então, a Macarronada vai acontecer dia 6 agora, nesse final de semana, tá bom? No pavilhão da Igreja Luterana. Todo mundo sabe onde fica, bem na frente do Colégio Mondrone. Certo? Quer comprar o seu ingresso, pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone está no vídeo, que nós estaremos repassando, então, os ingressos para os senhores que estão nos assistindo agora. A Macarronada é uma delícia. E aí, nessa hora, assim, do meio-dia, amigão, que fome, né? Que vontade que dá. Certinho? No próximo bloco, a gente vai direto e reto lá para a escola municipal João Paulo II, que, durante a semana, comemorou 40 anos. Já, já eu volto. E aí, turma? Vim contar que o que já era bom, ficou ainda melhor. A promoção, para ganhar, compre lá, está de volta. E com muito mais chance de você levar aquele dinheirinho para casa. Com apenas um produto lá, você cadastra o cupom fiscal, recebe o número da sorte e concorre. São 500 poupanças de mil reais cada uma. Não dá para perder. Para ganhar, compre lá. É sabor na mesa e dinheiro no bolso. Para a Medianeira continuar crescendo, ela precisa da sua cidadania. Você sabia que o IPTU é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade? Ele é investido em mais saúde, como aqui, na nova unidade de saúde, no bairro Belo Horizonte. E mais educação, como aqui, na nova escola João Paulo II. Em asfalto, na pavimentação asfáltica, no bairro Jardim Irene. Prefeitura de Medianeira. É tempo de realizar. Gente, que delícia! Domingo tem que ter churrasco. Então, que tal um bom churrasco em um dos ambientes mais legais de Medianeira? O restaurante do Cautry Club. Espeto corrido com carnes selecionadas. Pratos quentes, saladas, sobremesas. E o atendimento aqui é sensacional. Para você que é sócio e não sócio, vem almoçar com a gente. Todos os domingos, aqui, no restaurante do Cautry Club. Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga, eu atendo aqui na Clínica de Fraturas, eu atendo pessoas acima de 12 anos pela abordagem psicanalítica. Caso você queira marcar uma sessão, você pode entrar em contato com os números que estão aparecendo. Obrigada! Tudo o que você precisar para a sua indústria, na Ferragem Medianeira você encontra. Precisou de produtos hidráulicos, elétricos, parafusos e ferramentas em geral? A Ferragem Medianeira é uma loja completa e que tem de tudo. São mais de 40 mil itens. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Ferragem Medianeira. Rua Paraguai, no centro de Medianeira. WhatsApp 45 999 40 83 29. Olha só esses produtos frimeza, eles vão te hipnotizar. São tão bons que com certeza você nem vai me escutar. Já que você não está ouvindo, vou agora aproveitar pra mandar um abraço pra lindo e pra minha mãe, dona Guiomar. Frimeza. Quem experimenta, recomenda. Com frimeza vai tudo bem. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção, poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Pro Sicred E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Pra quem procura estofados Com conforto de verdade Vilquins é o lugar certo A maior variedade Do clássico ao moderno Para o quarto Pra sua sala De janta De janta Onde está Estofados Vilquins O melhor Para o seu lar Cuidamos bem de você Vilquins é o seu lugar Estofados Vilquins Sabe aquele lanche Da hora E aquele happy hour Show de bola Venha para o Chico Mineiro Salgados Porções E bebidas Tudo o que você gosta Para momentos agradáveis Com sua família Ou seus amigos Vem aqui No Chico Mineiro Gente, hoje dia do trabalhador Parabéns galera Muito bem Estamos descansando também Afinal, trabalhamos e muito Todos os dias Então o programa hoje está gravado Estamos revendo matérias muito legais Dos últimos dias Na semana passada você já assistiu E agora você revê Então em nossa programação As comemorações Da Escola Municipal João Paulo II Que completou 40 anos Nessa escola vou ficar Alguns anos aprender A crescer como pessoa Poder dar para receber Construir o meu futuro Na minha segunda casa A aprender e ensinar Saber ser e saber estar Nossa minha caminhada Do sentido do saber Eu adorado com os amigos Eu sei que poder dizer Sou um futuro Sou esperança Sou melhor que há no mundo Sou uma criança Professora Professora Um dia para se comemorar Um dia de homenagens Um dia muito gostoso Até porque 40 anos Conta um pouquinho também Da história de Minha Janeiro Sim 40 anos no bairro Jardim Irene Eu honro muito a história A construção A valorização das pessoas Que passam Então Desde as crianças Aos profissionais Que aqui passaram Proporcionar com as crianças Esse momento É honrar a história E pensar no futuro Que legal Nós estamos aqui Na parte da tarde Pela manhã Tiveram apresentações Também Esse painel Que você está vendo Aqui atrás É trabalho Dos aluninhos E a gente está vendo Outros trabalhos Que a galerinha fez Para comemorar Os 40 anos Hoje você recebeu Além do nosso prefeito Nosso vice E também Professores E outros diretores Que já passaram Aqui Sim Todo o trabalho feito Representando A história Os 648 alunos Atuais Com certeza Começaram com bem menos Vocês vão ver Nas imagens Depois a foto Então dos desenhos Vão ver as mensagens E com certeza Significativo Para nós Que estamos aqui E para os professores Os outros profissionais Que aqui passaram Hoje você tem Uma equipe Que está de parabéns Também Sim São 73 funcionários A escola está em duas partes Ensino fundamental Educação infantil Então são rotinas diferentes Mas nesse momento Hoje Nós juntamos A parte da educação infantil E do ensino fundamental E aí Aquela linda música Soa a escola Em homenagem A esses 40 anos A educação infantil E aí A educação infantil Maria e Maria. Maria, avó, primeira diretora do colégio aqui. E a Maria, cantora, que veio aqui hoje e cantou a música tão bacana como a gente viu e como a gente vai encerrar a matéria também. Professora... Teve outros diretores antes do que eu. Ah, é? Teve outros. Então a senhora não foi a primeira. Não. Então foi uma garfininha aqui. Não. Foi o professor Vitor Kuckel, que ele é um cadeirante hoje. Certo. E daí teve mais outros professores. Então a senhora foi uma das primeiras. É, foi uma das primeiras. Quantos anos atrás, professora? Eu comecei aqui no João Paulo, comecei no João Paulo ali em cima. Começamos com a primeira e quarta série, já funcionava lá em cima. Quando entrou a escola, a gente veio pra cá. Fomos transferidos de outra escola pra cá. E começamos a trabalhar ali. Lá em cima era o professor Vitor Kuckel, que era o diretor. Aí começamos lá, primeira, quarta, quinta, oitava. Trabalhando em três salas de aula. De manhã, de meio, contra turno e à noite. E depois construíram aqui e a gente veio pra cá, em 83. E aí a senhora foi a diretora aqui. Daí veio, o Vitor veio pra cá de novo. Daí passou ele, daí passou mais um outro diretor. Aí depois fui eu. Muito bem. Passou um filme na cabeça enquanto tava assistindo as apresentações? Passou, sim. Saudade boa? É, boas recordações, né? Dos professores que trabalharam comigo, do tempo que eu trabalhei. Tem o professor Narciso, a professora Marlúcia, a Nairzinha. Acho que é só. Estavam todos aí, né? Os três estavam aí. Que legal. Depois eles, eu saí e daí mudou tudo. E a Maria é a tua neta? A Maria é a minha neta. Cantou e encantou hoje aqui, dona Maria? Você canta bem demais. Parabéns. Você gostou da música que você cantou? Sim. E onde você aprendeu a cantar bem assim? Eu amava cantar assim com meu tio. Meu tio tocava e eu cantava. Olha que legal. E daí minha mãe tentou colocar eu na aula de canto, e eu agora fui bem, agora eu já estou cantando. Que bom. Quer mandar um beijo para alguém? Eu mando um beijo para minha mãe, para o meu pai e para a minha família. Que legal. Eu mando um beijo para minha mãe, para o meu pai e 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 para o meu pai. França, todas as vezes que se vem comemorar o aniversário de uma escola com tantos anos de história, conta um pouquinho da história do Rio de Janeiro também. É verdade, Luciano. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui para estar levando essa informação tão importante. São 40 anos, rapaz, 40 anos de história, como você bem colocou, contando também parte da história do nosso município. E aí você viu, agora há pouco, os diretores, né? Que passaram por essa escola desde a primeira diretora até a atual. Quer dizer, são 40 anos. Teve uma diretora aqui que já está na terceira geração. Ela estudou, ela foi professora, depois o filho estudou e agora está aqui com o neto estudando. Então, a importância desse ambiente é imensurável. São muitos aqueles que passaram por aqui e que fizeram aqui a sua base profissional, a sua base como cidadão e que hoje estão, sabe lá onde, né? Porque ao longo desses 40 anos, muitos passaram por aqui. Sejam profissionais que passaram aqui trabalhando, prestando o seu serviço, sejam os alunos que fizeram a sua base escolar aqui na Escola João Paulo II. Então, é um momento de muita alegria e comemoração. Pode contar que você vinha buscar a primeira dama aqui na saideira do colégio? Pode, você já falou. Minha esposa trabalhou aqui, rapaz. E aí, no início do namoro, ela estava aqui. Olha que bacana. Então, aqui na frente que eu encostava o meu Fiat 147. Você sabe o que é isso? Você conhece o carro? Fiat 147, poucos conhecem. Para poder vir, na verdade, buscar a minha namorada na época. Isso na década de 90, viu, Luciano? Faz tempo, faz tempo. Está a história aqui do colégio também. É verdade. Parabéns, viu, prefeito? Eu que agradeço a oportunidade de estar vivendo esse momento. Agradeço principalmente a Deus, né, por estar aqui como prefeito. Jamais imaginava ser prefeito da cidade como Medianeira. Deus quis que eu chegasse na condição de prefeito. A população apoiou. E aqui nós estamos trabalhando muito para que a gente possa fazer um mandato de servidão. Que a gente possa servir mesmo o município, servir a nossa comunidade durante esse período. E vivendo momentos como esse, realmente é emocionante, né? Podendo participar de uma festa de comemoração dos 40 anos da escola, realmente é muito emocionante. E muito obrigado por estar sempre fazendo parte da história também aqui de Medianeira. Há quantos anos de Medianeira, Luciano? Se contar desde a primeira vez que eu vim para cá, eu acho que nós trabalhamos juntos em 99, 2000, né? É por aí, na década de novembro, início da década 2000, 2000 e pouco, né? Na Rádio Independência. E ele apaixonei por essa terra e nunca mais que saí. É verdade, e ficou aqui. Porque seu lugar é aqui, Luciano. É aqui. Valeu, obrigado. Nesta escola vou ficar alguns anos acolher, a crescer como pessoa, poder dar pra receber. Construir o meu futuro na minha segunda casa, aprender e ensinar, saber ser e saber estar. Nesta minha caminhada, no sentido do saber, lado a lado com os amigos, eu sei que poderá encher ser. Sou um futuro, não, sou esperança, sou melhor que há no mundo, sou uma criança. Sou uma criança, sou alegria, sou paixão, sou a história que muitos de nós recordarão. Sou um futuro, não, sou uma criança. Vou fazer muitos amigos, encontrar os conhecidos. Hoje, não meu redor, terreno no melhor. Da minha escola querida, ainda vou ter salvagem. Dos secretos e das balas, das mãos, das amizades Nesta minha caminhada, no sentido do saber Lado a lado, contra mim, eu sei que o poder Sou futuro, sou esperança, sou melhor criado no mundo Sou pura criança, sou alegria, sou paixão Sou história que muito de nós recordarão Sou futuro, sou esperança Que legal, né? E nessa matéria teve o fator fofura, quanta gente bonita ali, né? Politicamente correto, abraçando a nossa diretora, Georgia Georgia, distribua beijos e abraços para todos os professores Para toda a sua equipe de trabalho aí Parabéns por esse trabalho sensacional feito aí na escola Beleza? Eu vou para o intervalo que é rapidinho E no próximo bloco nós vamos voltar na matéria que é a Roberta A Robertinha do Nossa Casa fez dias atrás lá na feirinha do produtor Que ficou uma matéria assim sensacional, tá bom? Então não saia daqui, senão você perde O bistrô natural é pioneiro no segmento de alimentos especiais Para pessoas com restrições alimentares Sem glúten e sem lactose Aqui fabricamos pães, doces, salgados, tortas e bolos Além da linha de alimentos especiais Contamos também com um mix variado de produtos naturais a granel Ingredientes especiais Bebidas funcionais E muitos outros Todos focados na vida saudável Bistrô natural Amor! Meus pais confirmaram que vem hoje, hein? Preciso comprar as bebidas Aham Meu irmão vem também, tá? Aham Gabriel! Já sei! Vinho branco pra sua mãe, cerveja sem, álcool pro seu pai Refrigerante, carvão, gelo Ah! E cerveja gelada, né? Porque o seu irmão só traz quente Eu tô esperando o quê? Corre lá! Ah! Tô esperando o meu pedido Chegou o Bebidas Online O melhor aplicativo de delivery de bebidas do Brasil Entrega rápida no conforto da sua casa E na temperatura que você desejar Baixe agora mesmo Opa, família! Trouxe cerveja, hein? Mas tá quente O que foi? Bebidas Online Todas as bebidas em um único aplicativo Ô, Bibi Posso pegar uma cerveja da tua? Tá mais gelada Beba com moderação Dê mais vida à sua vida Deixe seu dia diferente A vida precisa ficar mais colorida Em casa No trabalho Nas ruas Na nossa cidade Com nossos filhos Com a nossa família Nós da Magia e Cores Te convidamos para dar mais vida à sua vida Magia e Cores A vida precisa ficar mais colorida Casa Dona Benta Casa Dona Benta Aqui é o lugar certo pra você Muitas opções em louças Talheres Panelas Tudo para a decoração de sua casa Presentes para homem? Sim! Facas para diversos cortes Tábuas Espetos Grelhas Carrinho Tudo para o seu churrasco Sua bebida gelada até o último gole Uma coleção completa da Estela E você encontra aqui E muito mais Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui Você é o meu convidado A se surpreender com a casa Dona Benta Sempre presente nos teus melhores momentos A nossa Planeta Esporte você já conhece As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Venha conhecer também todas as novidades da coleção fitness E a linha completa para beach tennis Planeta Esporte As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Na Master 10 você encontra tudo para sua família e para sua casa Com preço máximo de R$ 14 Roupas do bebê ou vovô Masculinas e femininas Maquiagens Decoração Utilidades E muitos utensílios para a cozinha Além de uma grande variedade de brinquedos Venha para a Master 10 A qualidade dos nossos produtos você já conhece E o preço máximo é de R$ 14 Na Casa Nova Materiais de Construção Você encontra ótimo atendimento Qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região Ofertas todos os dias Forro de PVC branco de 7 milímetros 18,50 metro quadrado Tijolo de 6 furos 940 milieiro Pisos com 20% de desconto Do básico ao acabamento Do parafuso à betoneira Tudo isso e muito mais Na Casa Nova Materiais de Construção Bateu aquela fome? No Lomba Restaurante Pizzaria você pode apreciar pratos deliciosos e sabores de deixar água na boca Nosso buffet é diferenciado E nossas pizzas são as melhores Pra finalizar, aquela sobremesa deliciosa Tudo isso para você ter um momento mais que especial Se deliciando com o nosso maior prazer O de servir bem Ah, e quando você não pode vir para o restaurante Nós vamos até você Lomba Restaurante Pizzaria Só vem Estamos de volta Feriado, dia primeiro Dia do Trabalhador Hoje teve festa lá na comunidade do IP São José Operário, se eu não me engano Teve o costelão aí Da galera do Rotary Club União Meio Janeiro Enfim, a galera está se movimentando aí também Para ganhar um din dinzinho Para ajudar a comunidade Quem foi para o almoço da comunidade Está deixando um din dinzinho legal lá Para terminar as obras da igreja Para quem foi lá para o costelão do Rotary Parte do lucro vai para a comunidade ali do IP Muito legal É aquela história de sempre Todas as vezes que um clube de serviço estiver trabalhando Você pode ter certeza que quem ganha também é a nossa comunidade Beleza? Eu não me recordo quantos dias faço Mas a Robertinha esteve lá na feirinha do produtor Na nossa feira, que é uma delícia Pela primeira vez eu fui lá para acompanhar a matéria também Não conhecia, não tenho essa cultura de ir para a feirinha Mas eu adorei E foi muito bom rever bons amigos Vamos lá Estamos aqui na Feira do Produtor O programa Nossa Casa hoje Foi fazer uma coisa diferente, né? Vamos lá? Conhecer? Aqui é o pastel Pensa pastel de feira Arnaldo, como que é vir aqui na feira comer pastel? Nossa, o pastel deles aqui é único É muito bom É intuitivo para o pastel? Eu venho só para comer um pastelzinho de manhã Olha que beleza, deve ser bom, né? Muito bom Quer provar? Eu gostaria muito Mas infelizmente eu não me pertenço Que eu tenho alergia ao glúten Mas eu vejo assim filas aqui, né? Carne tem de queijo Muito bom Nossa Muito bom Muito bom Que bom, né Arnaldo? Também rever os amigos Um ponto de encontro Ah, um ponto de encontro também É isso aí Obrigada Arnaldo Vamos lá Aqui tem alface, verduras, frutas, batata doce, mandioca Vamos lá Vem cá Conta para nós Como que é essa interação há tantos anos direto com o consumidor Ah, é bom A gente tenta entender o que eles querem Mas tenta fazer à vontade A gente tenta procurar produzir o produto que precisa Que mais o pessoal procura É assim Mas é bom que é direto do produtor para o consumidor O produto é colhido na sexta-feira, o dia antes E o produto é fresquinho Muito bom E vocês tem quase de tudo aqui, né? É, né? Minha irmã, minha cunhada que planta, né? Eu ajudo eles também Mas é um pouquinho de cada coisa A gente vê mais o que o pessoal procura Assim, tem mais procura e a gente planta Às vezes produz bem, às vezes não produz É assim E é familiar, né? Todo mundo se ajuda É o meu irmão, a esposa dele Eu ajudo ele Tem as meninas que ajudam a nós vender Mas a maioria é a família que planta mesmo Tem o pai também que ajuda um pouquinho Já é de idade, né? É nós mesmo, né? Muito bom, muito bom Obrigada Aqui é das verduras Tem batata doce assada já Não precisa nem você gastar lenha pra assar, né? E Denir, conta pra nós aí Eu sei que você é o responsável pela feira, né? Conta pra nós o que é a feira A feira A feira é do produtor rural Produção própria dos agricultores rurais E cada um que produz na lavoura Traz aqui pra venda direto pro consumidor Você faz muito tempo que está aqui, né? Sim, eu já sou a segunda geração Meu pai começou aqui Meu pai parou e eu tô continuando Já há 35 anos já estamos aqui no ramo Que beleza E você sente que cada vez o consumidor vem mais e gosta dos produtos? Sim, cada vez o consumidor está vindo atrás de produtos melhores, né? E cada vez ele está vendendo mais, né? Pena que tem pouco produtor, né? Cada vez está diminuindo os produtores E a procura está aumentando E falta produtor pra vender, né? E tu acha que é por que os produtores estão diminuindo? Aqui na agricultura não é fácil, né? Depende do clima, é muito quente Daí hoje em dia o povo está cada vez procurando facilidade, né? Coisa mais fácil, né? E vamos indo pra cidade E a roça é tudo com maquinário, né? Quando a gente trabalha com produtos aqui É tudo na mão, né? É o primeiro abraçal Tem máquina, mas é no suor mesmo, no braço mesmo Também é bem familiar Porque falta gente também pra trabalhar, né? E Denir? É, a maioria são tudo família Que depende de família Tudo pequeno produtor Tem vários produtores que estão investindo em indústria, né? Regularizando entre as leis de saúde, né? A maioria é familiar, né? Obrigada, Denir, por estar aí conosco, né? Nesse dia bem gostoso aqui na feira Obrigado por ser servido aqui Muito obrigado Vamos lá Aqui também tem leite Olha, sabão, gente Pra que ficar gastando tempo fazendo sabão? Olha aqui, tá aqui prontinho pra comprar, né? Ah, isso aqui, ó Então, o importante é que aqui nós temos produtos da nossa terra aqui, né? Produtos plantados aqui em Medianeira E comercializado aqui direto com o consumidor Essa interação é muito bom Porque é um ponto turístico, né? Vamos conversar com alguém que está vindo comprar? Bernadette, conta pra nós o porquê que tu vem à feira Olha, eu sou apaixonada pela feira Aqui tem tantos produtos Tanta coisa boa Tanta coisa nova, assim Aqueles produtos fresquinhos Que na realidade eu até compro mais do que da necessidade que eu teria Compro pra minhas funcionárias Por ser tão bonito os produtos que tem aqui na feira E são muito saborosos mesmo Mas que bom, o nosso olho cresce, né Bernadette? Não, o nosso olho aqui de mulher cresce mesmo Aí não precisa ver uma mandioca fresquinha, uma batata doce Você vê batata, você vê bolo, você vê os pastéis irresistíveis, né? Assim Não tem como, né? Não tem como não levar Bernadette, e tu considera vir aqui uma terapia? Pra mim é uma terapia Inclusive, eu trabalho, eu inicio meu trabalho uma hora mais tarde Pra vir aqui, na realidade, mais fazer fofoquinha Conversar com as pessoas que estão aqui, né? E com os feirantes Realmente, pra mim a feira é uma terapia Que beleza, vira assim uma família, né? Olha, cada barraqui você tem uma identificação Uma você compra o tempero A outra você compra o bolo Isso você poderia realizar quase em uma barraquinha só Mas você faz todo o giro Pra você ter esse ciclo de amizade Que bom, obrigada Bernadette Boas compras E aí não veio na feira ainda Uma boa sugestão pra começar a participar Verdade, vamos lá, vamos vir pra feira Obrigada E aqui na feira Está sendo doado as palmas Pra quem é católico Que vai na igreja Fazer o domingo de rama, né? Então isso aqui está sendo doado Que os produtores estão trazendo Que vai na igreja Que vai na igreja Eu só posso voltar da matéria Boca e aberto Com a evolução da Roberta Como apresentadora também Cada vez melhor, né Dona Roberta? Muito obrigado por nos presentar Então com esta matéria Legal? Bom, deixa eu ver Vamos lá pra Planeta Esportes Estamos aqui na Planeta Esportes E além da área fit Além de toda a parte esportiva Temos também óculos E a Angela vai falar um pouquinho pra vocês Então, nós temos a linha de óculos Os solares Pra prática esportiva E também na parte casual O óculos que você pode até praticar esporte E já sair Pra passear com o mesmo óculos Porque ele tem a proteção UV Tem essa parte A maioria deles tem essa parte Que transpira Então quer dizer Você tem um óculos que não vai embaçar São óculos extremamente confortáveis Que se adaptam muito bem A qualquer modelo de rosto, né? E é uma marca italiana Um óculos importado De ótima qualidade Então pra você que pratica esporte Ou que tá sempre vestido esportivamente Que quer ter um óculos que combine com o seu perfil Eu acho que um óculos da Adidas É uma boa pedida Tá muito show no seu rosto Com certeza Então não perca tempo Venha já conhecer Todas as áreas aqui da Planeta Esportes E na Planeta Esportes é assim A maior e melhor loja de esportes do sul do mundo Já conhece a Planeta Esportes Você pode parcelar seus presentes Pro Dia das Mamães Em 10 vezes nos cartões Belê? Daqui a pouquinho eu volto Desde 1999 O Escritório Águia É referência em Medianeira e região Serviços de alteração e baixa de empresas Contabilidade Análises tributárias Folhas de pagamento E E-Social Também para entregadas domésticas Abertura e orientação para empresas MEI Certificados digitais Declaração de renda para pessoas físicas e empresas Regularização de obras Escritório Contábil Águia Olha só esses produtos de mesa Eles vão te hipnotizar São tão bons que com certeza Você nem vai me escutar Já que você não está ouvindo Vou agora aproveitar Pra mandar um abraço pra lindo E pra minha mãe, dona Guiomar Frimeza Quem experimenta, recomenda Com frimeza vai tudo bem Somos 8 bilhões de pessoas E não há uma igual a outra As experiências, o DNA E a forma de ver o mundo Crescer não é uma tarefa simples Exige esforço, disciplina Vontade de evoluir No Colégio Bertone Encontramos desafios Que nos fazem ser melhores Corajosos Cada momento Deve ser vivido No seu respectivo tempo Há tempo de brincar De estudar E de se divertir Nosso ensino é orientado À individualidade Às necessidades cognitivas E afetivas dos nossos estudantes Desde a infância Há 15 anos O Bertone tem a certeza De estar no caminho certo Por isso somos reconhecidos Como ensino de alta performance Entre as 50 melhores escolas do Brasil E um dos grupos educacionais Do sul do país Que mais cresce Somos assim Um Bertone Para cada momento Oi Meu nome é Amanda Eu sou psicóloga Eu atendo aqui Na Clínica de Fraturas Eu atendo pessoas Acima de 12 anos Pela abordagem psicanalítica Caso você queira marcar uma sessão Você pode entrar em contato Com os números que estão aparecendo Obrigada E aí turma Vim contar que o que já era bom Ficou ainda melhor A promoção Pra ganhar Compre lá Tá de volta E com muito mais chance De você levar aquele dinheirinho Pra casa Com apenas um produto lá Você cadastra o cupom fiscal Recebe o número da sorte E concorre São 500 poupanças De mil reais cada uma Não dá pra perder Pra ganhar Compre lá É sabor na mesa E dinheiro no bolso Sentar-se para tomar um bom café É um dos grandes prazeres da vida E a Dux Café Quer tornar essa experiência Ainda mais agradável Com um ambiente aconchegante Elegante Um cardápio inovador E cafés especiais Que vão agradar seu paladar Dux Café Requiem de simplicidade Num mesmo ambiente Qualidade e sabor Com preço justo Experimente E surpreenda-se Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga sua poupança Pro Sicred E concorra a 2 milhões e meio Em prêmios em dinheiro Na Master 10 Você encontra tudo Para sua família E para sua casa Com preço máximo De 14 reais Roupas do bebê ou vovô Masculinas E femininas Maquiagens Decoração Utilidades E muitos utensílios Para a cozinha Além de uma grande Variedade de brinquedos Venha para a Master 10 A qualidade dos nossos produtos Você já conhece E o preço máximo É de 14 reais Nós estamos voltando Do nosso intervalo comercial Gente A partir de amanhã Nós vamos estar Veiculando matérias Juntamente com Nossa TV Brasil Que tem uma programação Sensacional Sobre o Que eu me perdi aqui Onde eu anotei Ah, está aqui Também os meus abiscos Aqui do meu roteiro Só eu que me entendo Como a música terapia Pode ajudar no tratamento Do Alzheimer também Então vai ser Um seriado Que nós vamos dividir Em quatro matérias A primeira matéria Começa amanhã Na primeira parte E assim todos os dias Nós vamos colocando ao ar Trechinhos Para você ver Como a música terapia Pode ajudar também Não só no Alzheimer Como em outros tratamentos Mas essa contribuição Para o Alzheimer É sensacional Tá bom? Então a partir de amanhã Isso tudo faz parte Da nossa programação Da TV Brasil Programação que você também Vê todos os dias Pelo nosso aplicativo Juntamente com a Viardet Certinho? Para você Que é cliente da Viardet Peça agora mesmo Que a galera passe por aí Instale no seu celular Ou no seu televisor Para que você Receba a nossa programação Sempre em bom tom Beleza gente? Muito bem Muito bom Vamos dar uma passadinha Na ferragem Que tem promoção Todos os dias Para você Quero conversar com você Hoje sobre a nossa Linha de movimentação A nossa linha De rodízios É também Super completa Nós temos rodízios De silicone De todos os tamanhos Olha Esses são os menorzinhos Até rodízios Que suportam Na média De 350 quilos Por roda Rodas de ferro Com PU Enfim Só a roda Giratória Com freio Fixa Nós temos Todos os modelos E todos os tamanhos Então você vem aqui Na ferragem Medianeira Você vai comprar Uma linha Encontrar uma linha Completa Tanto de pneu Câmara de ar Rodízios O que gira O que fica fixo Vem para a ferragem Medianeira Se você precisa Um rodízio aqui Você vai encontrar A nossa loja Está bem completa Nessa linha Esperamos você aqui Claro que o mês Está começando agora E neste próximo mês Tem mais promocionais E diferenciais Da ferragem Medianeira Para você De toda a região Tá bom Para encerrar A nossa programação Nossa psicóloga Amanda Silva Responde a sua pergunta Essa próxima pergunta Ela tem relação com depressão A pessoa está pedindo Sobre uma situação Que aconteceu com ela De que o pai dela faleceu Faz um tempo E ela começou a apresentar Alguns sintomas Como dor de cabeça Comportamento de isolamento E ela pediu Se isso tem alguma relação Com a depressão Sim, tem relação Mas somente Esses sintomas Não são suficientes Para a pessoa Receber um diagnóstico Porque existem alguns fatores Que precisam ser analisados A pessoa A pessoa está em uma fase De luto O que pode ser Que aconteceu aqui É que esse luto Está mal resolvido Por que isso? O luto Ele tem fases E uma dessas fases É a depressão Dores de cabeça Ou dores físicas E comportamentos de isolamento São sim sintomas De depressão Então pode ser Que a pessoa Ela esteja com uma questão Ali do luto dela Em relação ao pai Seria interessante Se a pessoa Ela fosse fazer uma consulta Com o psicólogo Para entender melhor Essa situação Para entender Se realmente se trata De um transtorno depressivo Ou se tem relação Com o luto Que ela está sofrendo Para trabalhar Essas questões Obrigada pelas perguntas Podem continuar mandando E até a próxima Tem perguntas? 998-385-731 É nossa linha direta com você Mande sua pergunta E durante a semana A Amanda responde Beleza, gente? Aproveite o feriadão Espero que você esteja Junto com as pessoas Que você mais gosta Tem muita empresa hoje Fazendo aquele almoço especial Para os seus colaboradores E isso é tudo muito bom Tá certo? Amanhã Ao vivo Estaremos de volta Aqui na nossa TV Interativa Muito obrigado Que Deus te abençoe Se Deus quiser Amanhã estaremos de volta Na Master 10 Você encontra tudo para sua família E para sua casa Com preço máximo de R$14 Roupas do bebê Roupas do bebê ou vovô Masculinas e femininas Maquiagens Decoração Utilidades E muitos utensílios Para a cozinha Além de uma grande variedade De brinquedos Venha para a Master 10 A qualidade dos nossos produtos Você já conhece E o preço máximo É de R$14 Quer ultra velocidade A melhor conexão de internet Vianet Fibra 400 Mega Por R$99 Por mês E você ainda leva Incluso ao Combo TV por assinatura E Watch Brasil Vianet Telecom Sabe aquele lanche da hora E aquele happy hour Show de bola Venha para o Chico Mineiro Salgados Porções E bebidas Tudo o que você gosta Para momentos agradáveis Com sua família Ou seus amigos Vem aqui No Chico Mineiro Na Casa Nova Materiais de Construção Você encontra Ótimo atendimento Qualidade nos produtos E os melhores preços Da cidade e região Ofertas todos os dias Forro de PVC branco De 7 milímetros 18,50 metro quadrado Tijolo de 6 furos 940 milímetros Pisos com 20% de desconto Do básico ao acabamento Do parafuso à betaleira Tudo isso e muito mais Na Casa Nova Materiais de Construção Sentar-se para tomar um bom café É um dos grandes prazeres da vida E a Dux Café Quer tornar essa experiência Ainda mais agradável Com um ambiente aconchegante Elegante Um cardápio inovador E cafés especiais Que vão agradar seu paladar Dux Café Requiem de simplicidade No mesmo ambiente Qualidade e sabor Com preço justo Experimente E surpreenda-se O Bistó Natural É pioneiro No segmento de alimentos especiais Para pessoas com restrições alimentares Sem glúten E sem lactose Aqui Fabricamos pães Doces Salgados Tortas E bolos Além da linha de alimentos especiais Contamos também com um mix variado De produtos naturais a granel Ingredientes especiais Bebidas funcionais E muitos outros Todos focados na vida saudável Bistrô Natural Desde 1999 O Escritório Águia É referência em Medianeira e região Serviços de alteração e baixa de empresas Contabilidade Análises tributárias Folhas de pagamento E E-Social Também para entregadas domésticas Abertura e orientação para empresas MEI Certificados digitais Declaração de renda para pessoas físicas e empresas Regularização de obras Escritório Contábil Águia